E aí, bem-vindos ao segundo tempo da nossa aula síncrona, né, do dia 25 de novembro de 2021. Meu nome é Ricardo Machado, estamos no IFRN, Campos Natal Central, curso TEC Segurança do Trabalho, está aqui no parlamento, e a disciplina de introdução à segurança do trabalho, e hoje a gente está vendo transporte, armazenamento e movimentação interna aí de produtos, né, de materiais, tá? Então, já falamos no primeiro tempo da aula aqui sobre os produtos perigosos, as várias opções, com foco aí no transporte rodoviário, que é o principal do Brasil, mas, claro, também de olho em outras tecnologias, em outros meios aí, porque a gente está se formando para o futuro, não para o passado, né? Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir o slide aqui do nosso segundo tempo, espero que vocês estejam empolgados, porque eu estou aqui. Cadê o bicho? Está aqui em modo... Aula número 9. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pronto, quem chegou atrasado aí, deixa eu pegar aqui o link da chamada de novo. Está aí, Janá. Eita, aqui. Realmente, cuidado que eu tenho o control C em outras imagens ali, que eu estava ainda colocando no nosso slide. Então, olha só, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, a gente se lembra desse título aí logo da NR11, né? Olha, cuida aqui, tá? Vocês não são técnicos em NR. A NR, ela é importante para a gente, tem bons parâmetros aí, inclusive de projeto, mas não se limitem à NR, tá? A NR é um bom checklist aí para o nosso auditor fiscal do trabalho, inclusive acaba forçando o patrão aqui a tirar os nossos projetos da gaveta, né? Mas a gente não pode ficar só focado na NR. E também não entra em depressão aí, se a NR mudou, né? Tem gente que é mais apegada e mais conservador, né? E, ah, mudou a NR, meu mundo caiu e tal, né? De qualquer forma, também, quem está avisando aí, concurso público, tem que sempre ficar de olho nas atualizações, né? E quem trabalha, claro, na área de segurança já, tem que estar de olho nas atualizações das normas. E eu sempre faço aqui um comparativo com as normas mais antigas, né? Para a gente fazer, não é saudosismo, é só para vocês verem que a coisa vai mudando, porque a tecnologia vai mudando, as relações de trabalho também vão mudando, novos serviços vão surgindo, novas atividades de trabalho, né? E se lembre também que a segurança, gente, ela não é fechada em si, tá? Você não é um técnico de segurança, você é um técnico de segurança do trabalho. Se lembre, para você ter sucesso, você tem que embutir a segurança nas rotinas de trabalho, para que as pessoas trabalhem com segurança. E não você só ali ser o profeta do apocalipse, ser o cara que é simplesmente o defensor, né? Da lei, né? Da lei, da ordem. Então, o nosso papel também é tirar essas normas do papel e transformar elas em melhoria nos ambientes de trabalho, para que isso aí realmente promorra a saúde das pessoas. É isso, para isso que existe um técnico de segurança do trabalho. Você não é um fiscal interno, né? Um auditor interno. Você vai comparar, claro, o real com um padrão, e boa parte dos padrões são das normas regulamentadoras, da legislação trabalhista, né? Dos NRs. Mas nós temos vários outros padrões. Acabamos de estudar agora a norma da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que nos interessa também, claro, a questão do assinamento de trajeto, né? E outra coisa, não se isole na sua área, você tem que se relacionar com as outras áreas. Fique logo amigo do pessoal do meio ambiente, fique logo amigo do pessoal da qualidade, pessoal do gerenciamento também, da produção, tá? Converse com o executor também, o pessoal que está lá na ponta onde sofre o acidente mesmo. Converse com todo mundo. Você tem que falar a língua do diretor e também a língua do operário. A gente tem que ter esse trânsito aí para poder implantar os nossos projetos, poder fazer com que o patrão aceite os nossos projetos, com que o funcionário lá use as melhorias que a gente possa estar implantando, tá? Então, olha só. Na aula da NR8, a gente já falou ali da DOCA, né? Dos construções, do tipo de construção. Mas eu queria mostrar para vocês essa figurinha aqui que o meu irmão me mandou. Isso aí é um Jeep da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o Jeep Willys, né? E ele era projetado para poder ser desmontado e caber num engradado de um metro de altura. Então, se você observar ali, você tira as rodas do Jeep, né? Ali no local onde são as rodas vão os caixotes onde a gente coloca as peças mais menores ali e você transportava isso. Por que é isso, né? O parabriso ali vira. Você pode levar a capota de lona ali dobrada. Porque eu precisava mandar isso lá para a Europa na época da guerra e ia de navio, né? Então, tem que ter um tamanho padrão ali, um container. O meu pai trabalhou num carro desse depois da guerra da década de 60 e chamava de sobra de guerra. O Brasil comprou esses veículos aí. Depois começou a ser produzido aqui no Brasil também. O Willys, depois a Ford comprou, né? Essa divisão da Willys aí. Então, um veículo aí... Uma das maneiras de transportar ele... Então, esse aqui é o transporte de longa distância, né? De navio, né? Mas também na curta distância, na logística da guerra lá, podia jogar ele de paraquedas aqui. Essa cena aqui, né? Do bombardeiro aí. B-17 aí. E... Podia jogar o Jeep de paraquedas, né? Ok. Então, isso aqui seria o transporte externo, né? E o foco hoje mais aqui dessa aula... Só para falar que esse termo logística veio do militar, né? Da questão de abastecimento de tropas... Com alimentos, armamentos, combustível... Um dos problemas também dos americanos não ter chego na Alemanha primeiro... Foi a logística mesmo. Faltou combustível para os tanques de guerra lá do nosso amigo... Peton, né? O general Peton lá que subiu com a voluna de tanques. E aí os russos chegaram primeiro, né? E aí deixaram os russos tomar Berlim. Morreu de raiva o Peton, né? Não consegui entrar em Berlim. E essa aqui... Mostrei já para vocês a DOCA, né? Então, assim... Chegando desse transporte externo... Em tempos de guerra, né? Em tempos de paz aqui... Uma das maneiras... Uma tecnologia bem simples, né? A gente nivelar o piso do almoxarifado... Com a carroceria do caminhão. Então, eu posso baixar... Subir o nível do almoxarifado... Ou baixar o caminhão. Então, fazer uma rampa... Essa rampa aqui a gente chama de DOCA. E, claro... Como as carrocerias de caminhão... Tem uma certa... Diferença de padrão... De altura... A gente usa essa rampa aí... Articulável aí... Para... Para nivelar o piso do almoxarifado. Então, isso me permite entrar com um carrinho... Com uma empilhadeira... Com um caminhão... Até para o próprio transporte manual... Também de carga... Facilita muito, né? Muitos materiais... A gente pode fazer um transporte suspenso... Esse aqui é um eletroíma... Para eu transportar chapas ferrosas... Dar certo para todos os metais... Tem que ter ferro, né? Porque isso é magnético. Então, claro que eu vou suspender esse sistema... Num guindaste aí... Que é normalmente uma ponte rolante... Ou um braço articulado... Para poder carregar... Descarregar um caminhão... Movimentar... Por exemplo... Para cima de uma máquina... Imagina a gente fazer um corte a laser... De uma chapa metálica... É possível fazer isso... Agora... Eu vou pegar esse peso... Tem que precisar de três homens ali... Então, o operador... Manipula lá esse eletroíma... Grudando a chapa... Que está do lado da máquina... Põe em cima da máquina... Faz o setup lá... E corta aquelas peças ali com laser... E o que pode movimentar essas garras... Esses suportes aí... Uma das maneiras é a ponte rolante... Essa aqui é uma ponte rolante de trilho inferior... Trilho no solo... E nesse caso aí... Como ela não está montada num galpão... Eu preciso ter uma proteção ali... Contra intempéries lá... Da máquina dela lá... Do motor... Aquela parte de cima ali... No meio desce um gancho... Eu vou... Já tem até esse veículo ali... Para vocês tomarem a noção da proporção... Então, se usa muito isso nos pátios... Onde não é preciso proteger... O produto acabado... Ali... Dos intempéries... Do sol, da chuva... Então, por exemplo... Uma fábrica de pré-moldados... Eu boto lá o concreto na forma... Então, não precisa de um telhado... Em outras regiões eu vou precisar... Para a parte interna... A gente prefere usar o trilho superior... Evito aqui esses cavaletes aí... E uso o trilho fixado nas paredes... Na parte de cima... A gente é um telhado ali... Isso facilita bastante... Diminui também o número de acidentes... A pessoa colheria ali... Passar essa roda aí por cima do pé de alguém... Bater em algum material... Mas isso é uma ponte rolante... E para suspender... Eu tenho vários tipos de gases... Esse aqui para transportar chapas... Aqui chapas metálicas... Chapas de rocha... Chapas de plástico... Então, tem ali uma viga principal... Isso aí... A capacidade máxima é para 3 mil quilos... 3 toneladas... E as vigas intermediárias... Também temos garras... Assim para transportar paletes... Esse aqui eu mandei um filme para vocês... Do camarada descarregando caminhão... De tijolos aí... E blocos... Esse aqui... E aqui uma pinça também... Você prende a pinça... Isso aqui serve para chapas... Para transporte vertical de chapas... Prende a pinça... Prende o gancho ali... E aí eu vou travar... Essa daqui segura 400 quilos... Outra maneira de transportar... É através de roscas transportadoras... Então se usa muito isso aqui para grãos... Para minério também... Então joga o material ali... A rosca vai transportar esse material... Material semipastoso também... Produto alimentício... Ah... Posso estar transportando com rosca... Aqui tem um esquema em explosão aqui dela... Então joga lá... É claro que a gente tem que ter um cuidado... Dessas partes móveis aí... Serem enclausuradas... Isso a gente vai ver aí... Na próxima aula aí... Que é a parte da NR12... Segurança de máquinas e equipamentos... Para que a pessoa não se acidente... Eu vi um relato de um acidente... Pode ser até lenda isso... Mas que a pessoa estava fazendo manutenção... E alguém ligou a fuso... A pessoa perdeu uma perna ali dentro... Dentro dessa... Estava fazendo uma solda aí... Nessa chave... Nessa rústica... Aqui também é para eu transportar melão... Por exemplo... O Rio Grande do Norte é o maior produtor de melão do Brasil... A gente exporta muito aí para os Estados Unidos... Então para tirar isso lá da roça... E colocar... Ajeitar no caminhão... Eu tenho que ter um cuidado... Porque senão eu vou danificar a fruta... Então tem uns copos assim... Que correm em uma esteira transportadora... E a pessoa que está em cima do caminhão aqui... Vai ajeitando a carga... Ó... Esteira transportadora também de minério... Aqui se usa muito na... Na brita... Então... Uma mina de superfície... Onde eu vou estar extraindo granito... A gente extrai... Quebra ele com um explosivo... E depois joga num moinho de mandíbula... Sim... Quebrar as rochas maiores... E depois moinhos de esfera... E vou classificando com grelhos... Com telas... O tamanho da brita... A malha da brita... Aí para a construção civil... Também aqui esteira transportadora de legumes... Aqui é transporte e também processamento... Sabe... Aqui você está lavando batata... E também tem uma fase ali que você classifica por tamanho... E tem também um meio de transporte interno... Aqui transporte suspenso de frango... Tá... É claro que esse transporte pode ser de um setor para o outro... E já iniciar a linha de produção ali... Inclusive a linha de montagem... Gente... Do Henry Ford... Ela foi baseada na linha de desmontagem... Já comentei isso em uma aula passada... Na linha de desmontagem do suíno... Basicamente é isso... Vai passar numa linha de produção ali... E uma pessoa corta a coxa do frango... Outra corta a asa... Outra corta o peito... Então o Ford fez isso ao contrário... Para montar o modelo T... Lá do automóvel... Aqui outro transporte de frango... Aqui o frango de transporte sustentado... Então de um setor para o outro... Você transporta ele suspenso... E... A primeira etapa lá... Quando mata o frango... Transporta ele suspenso... E depois aqui seria para você fracionar... O franguinho que a gente compra no mercado... Esse de um quilo... O frango inteiro... Ele tem em torno de um quilo... Os frangos maiores... E ele é produzido em 40... 43 dias... Se eu não me engano... O frango está pronto para o abate... E os frangos maiores... A gente aí fraciona em partes... A asa... Só asa... Só coxa... Só o peito... Então recomendo aí... Que vocês assistam o filme... Carne e osso... Provavelmente aí... Nas disciplinas de... De ergonomia... De saúde ocupacional também... Você aborda esse tema aí... Então tem um documentário... Chamado carne e osso... Que trata dessa indústria aí... Da indústria de carne... De abate... E a NR... Já assistiram, né? Sim... A Maria está dizendo que já assistiram... Carne e osso... Tem alguns documentários desses... Mas esse aí... Achei mais organizado... Mostra a fiscalização... Então a NR11... Ela trata... Dessas coisas... Principalmente... Dessas três coisas aqui... Elevadores... Carros manuais... E equipamentos motorizados... Mas ela fala também... Da qualidade do galpão... Coisa que a gente também... Do... Do pátio de armazenagem... Coisa que a gente já estudou... Também lá na NR8... E ela tem um anexo... Que fala do processamento... Sim... Saúde ocupacional... Lá com o professor... Eu esqueci o nome dele... Fugiu aqui... Liga aí o nome... Professor de saúde ocupacional... Ramon... Sim... Pronto... Ele está confundindo com o professor Taylor... Aqui da psicologia... Aqui também a saúde... Então... Fala aqui... Também tem um anexo da NR11... Sobre... As chapas de rocha ornamental... Então... De elevadores... Esse aqui é um elevador monta-carga... Não serve para transportar pessoas... Só em filme de terror... Que entra um menino aí... Sai no outro andar... Allen... Oitavo passageiro... Essas coisas... Mas aqui é proíbe de transportar pessoas... Então normalmente ele... Segura até 300 quilos... Se usa muito aí na indústria do turismo... Na hotelaria... Para transportar roupa suja... Transportar alimentos também... De um ponto a outro aí... Da produção... Ali... De alimentos... Então esse a gente chama de monta-carga... Um elevadorzinho pequeno... De 300 quilos... E eu posso ter um elevador de carga... E sim... Só para carga também... Mas com uma capacidade maior... De até 3 toneladas... Veja que esse elevador aqui... Eu só tenho uma porta... Do poço do elevador... Não tem a porta... Não precisa da porta na cabine... Mas eu tenho que travar a carga na cabine... Para não se deslocar para a lateral... E estar batendo aí no poço do elevador... Então esse elevador... Ele não tem comandos de dentro da cabine... O comando é sempre fora... E claro... A pessoa que vai operar isso... Tem que ter um treinamento... Não só esse equipamento aí... Mas outros... Essa norma fala em... Equipamentos motorizados de transporte... E de transporte vertical... De materiais de pessoas... Mas lá na NR12... Que a gente vai estudar ainda... Vocês vão ver que... Vários equipamentos... Eu também vou ter que ter treinamento... Várias máquinas... Vários equipamentos... Também vou ter que ter treinamento... Mas aqui cita... E esse é o elevador de carga... E também de pessoas... Só tem que tomar o cuidado... De nunca transportar... Ao mesmo tempo... A carga e as pessoas... Então... Tomando só a carga... Então para isso... Eu tenho um comando externo aqui... Alguém vai apertar o botão aqui... Ele vai parar no andar que eu desejo... Lá naquele andar... Alguém vai abrir... Tirar essa carga de lá... E mandar o elevador de volta... Sei lá... Para o andar térreo... Sei lá... O andar onde eu... Não necessariamente eu quero... Onde eu posso estar movimentando essa carga... A gente pensa logo na construção civil... Mas você pode pensar na indústria frigorífica... Pensar também na indústria de entretenimento... De hotelaria... Onde eu posso ter que transportar mesmo... Carrinhos de limpeza... Cargas mesmo... Insumos... Materiais... De um almoxarifado... Para um restaurante... Então eu posso usar um elevador de pessoas e carga... E quando eu transporto pessoas... Não posso ter a carga... E ali no interior da cabine... Eu tenho também um comando... Para dizer em qual andar eu quero ir... Como um elevador residencial... Que a gente encontra nos edifícios residenciais... A diferença aqui... Para o elevador que só transporta a carga... É que essa cabine tem que ser protegida... Ela tem que ter teto... Ela tem que ter uma tela que impeça que a pessoa bote o braço para fora da... O braço ou o dedo para fora da cabine... Porque pode se lesionar... Ela tem que ter um dispositivo que impeça... Você acionar sem estar com as duas portas travadas... E no elevador que é só de carga também... Não tem essa necessidade de ter uma porta... Por exemplo... Na cabine de transporte... Mas ele tem que ter um sistema de segurança que impeça que o elevador se mova com a porta do andar aberta... Aqui é óbvio... Para ninguém botar a cabeça ali e ver se o elevador está vindo... Isso é guilhotinado... Isso é uma semente grave... Nesse caso... Então... Claro que os elementos sensíveis aqui do transporte vertical... São os elementos estruturais... Rodanas, ganchos, correntes... Os cabos de aço... E eles têm que ter uma permanente inspeção... E a gente já aprendeu que a inspeção pressupõe... A inspeção... Antecipa a necessidade de manutenção... Então inspecionar é comparar a realidade com o padrão... Se estiver fora do padrão... Eu vou ter que fazer uma intervenção... Essa intervenção a gente chama de manutenção... Se a gente quer realmente manter a coisa em funcionamento... Essa intervenção pode ser também um bloqueio da máquina... E sucateamento... Normalmente a gente quer que ela continue funcionando... Todo equipamento vai ter que ter uma placa... Dizendo qual é a carga máxima... Os equipamentos mais sofisticados agora... Ele já nem opera... Se você botar uma carga maior do que ele suporta... Ele nem liga... Tem sensor de carga mesmo... Ele nem liga... E é claro... Mas aí o cara já botou a carga maior do que a máxima... Já vai cair o elevador... Existe ali um coeficiente de segurança... Mas de qualquer forma... É para mil quilos... Aí botei mil e um... Já caiu o elevador? Não... Mas aí eu tenho um sistema que diz assim... Mil e um é mais do que mil... Não vai poder transportar... Porque esse elevador é só para mil... E aí ele trava o sistema... E também para essa movimentação de pessoal... Se for só de pessoas... De pessoas e intercalado com carga... Jamais os dois ao mesmo tempo... Eu tenho que ter condições especiais de segurança... Como por exemplo... Freios de segurança... Atenuadores... Proteção da cabine... Teto da cabine... Proteções contra acidentes... E a Norma fala também de carros manuais... O carrinho tradicional... O que a gente até chama de carro de mão... O meu irmão trabalhou em uma fábrica desses carrinhos aí... Chama aí... Irmãos Fischer... Lá em Brusque... Em Santa Catarina... Uma metalúrgica grande... E fabricava também equipamento para processamento de pescado... Assim... Para descascar camarão... Para... Fatear as esteiras transportadoras... E fabricava esse carrinho aí... E a Norma pede uma proteção de mãos... Aquele protetor ali que eu posso comprar separado... Ou eu posso adaptar na minha empresa aqui... Os que já são feitos... Mais atuais... Já vem com essa proteção de mãos... Mas às vezes eu preciso ter que estar adaptando... Então eu vou soldar um punho ali... Para que a pessoa não vá raspar a sua mão nas paredes... Que é um acidente que o EPI não segura... Existem até umas luvas... Luva petroleira... Ela tem aqui uma malha... Aqui em cima uma malha... Um exoesqueleto aqui... De fibra... Ela aguenta um pouco de pancada e tal... Mas ela não segura esmagamento não... Então a proteção do carrinho aqui... Existem carrinhos desses também que são motorizados... Você tem um motor elétrico na roda... Você controla aqui... E com a bateria... Você controla ele aqui no manche... Esse aqui para transportar... Com tonéis aí... De 200 litros... Esse aqui para transportar sacos... Caixas também... Piso cerâmico... Gradados aqui... Esse também está sem a proteção... E aí eu achei aqui na Black Friday... Se eu não me engano custei 500 reais... Esse aqui... Que tem a proteção... E ele tem também o rodízio diferente... Esse rodízio aí... Além de girar sobre o próprio eixo... Ele tem um eixo central... Que substitui as rodas que estão em contato com o chão... Então isso facilita de eu vencer algum degrau... Algum desnível... Apesar da NR8 dizer que em locais de armazenamento... De transporte... E na NR12 dizer também que em locais de máquina... Não deve ter saliências... Nem entrâncias... Mas eu posso ter que vencer algum desnível... Então isso aí me ajuda... Esse tipo de carro... E vai auxiliar nisso... Aqui o carro porta-bloco... Cuide aqui para não confundir... Com o bloco de rocha ornamental... Esse aqui é o bloco pré-moldado... Que a gente usa aí na alvenaria estrutural... O que é uma alvenaria estrutural? É onde eu vou fazer a estrutura do prédio... Passar por dentro do bloco... Então a gente põe ferro e concreto... Dentro do bloco... Isso economiza, por exemplo... As castas... As formas que a gente vai fazer... Então eu posso estar usando esse tipo de bloco... E é muito fácil de cair do carrinho... Então se usa esse tipo de carro aí... Quando o transporte é motorizado... É um veículo automotor... Isso que a gente chama de automóvel... Aqui no Brasil a gente chama de carro... Para comprar um carro... Mas é um automóvel... Porque ele tem energia própria... E também conhecido como autopropelido... Eu tenho que ter um treinamento... A norma 11... Ela não diz qual é o conteúdo desse treinamento... Mas ela diz que ele vale por um ano... E aí como é que eu faço? Bom... Isso aqui é uma máquina... Então eu vou lá para a NR12... E lá diz... O que é que tem que conter... Esse treinamento... E como é definida essa carga horária desse treinamento... E essa pessoa tem que ser identificada... Ela tem que ser um trabalhador autorizado... Para ser autorizado você tem que ser treinado... Então antigamente a gente usava uma abraçadeira... Para dar uma moral para o piloto de empilhadeira... Você no dia do curso também ganhava um voto... Como se fosse uma medalha... Se usa essas coisas do militarismo... Nas empresas... Para até tentar dar aquela moral... Aquele diferencial... As pessoas gostam das medalhinhas... Mas em algumas regiões... Em algumas operações... Eu não posso ter medalha... E isso aí é meio pobre... Porque assim... Me dá uma motivação... Diz que aquele cara é o cara... Mas permite que você empreste esse bóton para outra pessoa... Que alguém pegue essa abraçadeira e vá até lá... Então a NR11 me pede um cartão de identificação... Normalmente a gente faz no formato de crachá... E tem que ter a foto... O nome do funcionário e a função... Então existe até a Associação Brasileira dos Operadores de Empilhadeira... Que padronizou uma carteira de identidade... Para operador de empilhadeira... De qualquer forma... Não é como uma carteira de identidade... E nem é uma identidade funcional... Porque ela tem validade... Então a gente faz aqui... Também ela condicionada ao exame de saúde... É o Aso... Exame de Saúde Ocupacional... Mas porque essa norma pede um ano... Então a gente vincula a data do exame... E tenta vincular também a validade do curso... E tentar casar essa data do exame com a data do curso... Nem sempre coincide isso... O cara pode ser admitido... E depois fazer o curso... Já vem o curso pronto... Quando é admitido... Então nem sempre essas datas aí coincidem... De qualquer forma... A qualificação dele tem que ser anual... Para transporte de sacas... A norma antiga frisava muito isso... Transporte manual de sacas... Inclusive... Na década de 80... Dizia que a saca... Se eu não me engano ainda está isso na CLT... O peso máximo de uma saca é 60 quilos... Para não esmagar o trabalhador... Mas 60 quilos já lasca bem o trabalhador... Eu peço 64 quilos... Eu consigo... Tomar até uma água para falar mais grosso aqui... Machão... Eu consigo levantar mais do que o meu peso... Eu consigo levantar 100 quilos... Mas é claro que isso não vai fazer bem para a minha saúde... Se for um levantamento eventual... Ou uma coisa esportiva... Momentânea... Mas você fazer isso todo dia... O dia todo... Vai ferrar para o seu sistema ósseo... Principalmente a coluna vertebral... Então a gente limita esse peso... A norma não limitou... Mas ela fala que tem que ser uma carga compatível... Aí a gente vai lá para a NR17... E vamos ver lá que existe uma equação... Da NIOSH... Para calcular isso... Depende um pouco da distância percorrida... Da altura que eu levanto... No chão... Mas gira em torno... O resultado está sempre próximo ali... De um terço do seu peso corporal... Então no meu caso aqui... Poderia levantar aí 21 quilos... 22 quilos... É... Continuando... Não é tanto peso assim... Mas se você fizer isso todo dia... O dia todo... Então tem que ter essa limitação... E essa norma 11 aqui... NR11... Limita essa distância... 60 metros... Mas se eu precisar... Em mais de 60 metros... Eu estou descarregando aqui um trem... Tenho que levar daqui até uma plataforma lá... Para... Para daí o pessoal carregar um caminhão... Sei lá... Então a gente faz um entreposto... Uma estação de transbordo... Você vai parar aquelas sacas ali... E outra pessoa vai pegar dali para frente... Se isso não for possível... Tem que usar carrinho... Tem que usar vagonete... Tem que usar um veículo automotor... Um transportador por esteira... Algum outro... Algum outro artifício aqui... Isso aqui não está na norma 11... Mas a gente puxa aí dos fundamentos da ergonomia... Que é a adaptação do trabalho para o ser humano... E a gente lembrar de fazer o esforço aqui com as pernas... E não com a coluna... Coluna reta... Não vou me flexionar... A gente abaixa as pernas... Flexiona as pernas... E não a lombar... E lembrar também que você não deve girar com carga... Porque você vai ferrar... Os seus discos intervertebrais... A famosa hérnia de disco... Depois pode evoluir também... O bico de papagaio... Essas exigências aí... Então coluna reta... Peso compatível... Fazendo força com a perna... E quanto mais próximo do corpo eu tiver essa carga... Melhor... Melhor aqui porque eu tenho uma alavanca... Se eu segurar longe do corpo... Uma alavanca... Um braço de alavanca... Então temos também alguns artifícios aqui... Esteiras transportadoras... Aqui no caso... Aqui para carga e descarga de caminhão... Lá da região onde eu nasci... Se produz muita grama... E aí para carregar um caminhão de grama... Você bota a grama cortadinha... Uns quadradinhos assim... E se carrega com essa esteira... Mas serve para carregar e descarregar... Também em caixas... Sacaria... Em caixas também... O armazenamento de materiais... De acordo com a NR11... Ele pressupõe uma resistência mecânica do piso... Que a gente já falou lá na NR8... Porque eu vou ter uma carga concentrada... Então eu posso afundar esse piso... Ou danificar esse piso... E depois complicar... Transporte... A circulação das pessoas... Ou a circulação de equipamentos de transporte... A altura dessas pilhas tem que ser compatível... Antigamente se fixava uma altura também... Ah, no máximo 10 sacos... E agora não... Porque se viu que você... Dependendo do material... E da tecnologia que você tem de empilhamento... Você pode ter uma altura maior ou menor... Claro que se for para caixas e sacos... A gente prefere a montagem trançada... De um saco que está segurando o outro... E outro aqui... Para evitar esse tombamento... Mas depende do meu container... Do meu dispositivo de armazenamento... Eu posso ter uma gaiola metálica... Que eu vou botar esse material dentro... A granel ou em sacos... Posso ter um big bag... Que é um grande saco lá... Onde eu vou armazenar grãos... Particulados ali... Por exemplo... De plástico... Grão de feijão... Adugo... Em sacos maiores... E aí eu vou ter que ter um jeito de transportar isso... Que claro que não vai dar certo no transporte manual... E a gente vai ver alguns artifícios aqui... Também se pede... Sempre de ter o cuidado... De nunca encostar a carga... Nos elementos estruturais... Da edificação... Porque a inclinação disso aí... Imagina uma pilha de caixa de cerveja... Uma pequena inclinação... Pode me dar uma força horizontal... Aqui num elemento de... Pegou o telefone... Vou mostrar isso... Num elemento estrutural... E esse elemento é feito... Calculado... Para a carga vertical... Então se pega uma carga horizontal... Posso derrubar o prédio... Derrubar o prédio... Então sempre a gente distancia das colunas... Das paredes... No mínimo 50 centímetros... Que é para estar no visual... Identificando esses desalinhamentos... Aqui tem saca de trigo... E essa daí é a paleteira... O palete é esse engradado... Essa caixa... Que a gente usa para distanciar o produto do chão... E facilitar a entrada da garra... Da empilhadeira... Ou da paleteira... Essa paleteira é hidráulica... Você baixa ali... Tem um gatilho ali no pegador de mãos... Você baixa ela... Põe embaixo do... Do palete... E aí você puxa ela para trás... Ela vai bombear a óleo... E vai subir aqui... Essa roda da frente... E aí você consegue levantar o palete... E aí você consegue puxar... Existem algumas dessas que são também motorizadas aqui... Você vai puxando... Mas ela tem um pequeno motor ali na roda... Nessa roda maior ali de tração... E existem, claro... Máquinas que são... Que eu vou em cima da máquina... Que é a empilhadeira... E o local de armazenamento... Ele tem que ser dimensionado... Calculado... Para que não caia... Tem que ter um projeto estrutural... Não só o prédio... Mas as prateleiras aí... As... Dispositivos de armazenamento... Para que eu tenha armazenado... Esse aí é armazenamento de... De implemento de insumo agrícola... Ele está usando o big bag... Em cima de palete... Tem um bag... Então transporta com o palete lá... E lá para carregar o caminhão... Posso usar a empilhadeira... Posso usar... Ele tem também umas alças em cima... Que eu posso ensaiar pela alça... Então para esses insumos agrícolas aí... De grande porte já... Você bota para dentro da... Da plantadeira já a semente... A máquina que vai aplicar o adubo lá... Bota o saco inteiro... Gigante aí... 200 quilos aí... 300 quilos... Uma tonelada... Tem um tipo de produto aí... Tem um tipo de embalagem... Aí a norma no 11 tem um grande anexo... Que fala do processamento... Não do processamento... Do armazenamento e movimentação de chapas ornamentais... O que é isso? A gente viu ali agora a brita... A brita então seria a rocha para elemento estrutural... Mas eu posso extrair o mesmo granito que faz a brita... Extrair ele e fazer um polimento para usar como chá ornamental... Para fazer por exemplo o piso de um supermercado... Para fazer uma... Uma pia de banheiro... Fazer um lincho... O seu banheiro... O box do banheiro... Agora está na moda... Fazer um lincho... Para botar o shampoo ali... O condicionador... Aqueles 80 produtos que a mulher usa... E o homem usa um só... Um shampoo e um sabonete... A mulher tem ali um creme, um condicionador... Um analisador de pontas... Um quebrador de cores... Sei lá... Vários produtos... Então fazer um lincho... Fazer uma pia de cozinha... Fazer uma divisória de banheiro... Então com rochas ornamentais... E aí claro... Tem para todo poder aquisitivo... Temos algumas aí... O nanoglass... Que é o... O mármore branco... Não é mármore... É o... Quartzo branco... O nanoglass... Que é caríssimo... Fazer uma pia de cozinha... Fazer um móvel... Um salão de beleza... Fazer um túmulo... Por exemplo... O mármore... Antigamente na atividade se usou muito... Em Roma... O granito azul... Então vários aí... Lá na extração... A gente tira blocos... De até 35 toneladas... Que é a carga de um caminhão... Então esse bloco vai agora... Ser transportado pela via rodoviária... Ferroviária... De navio... Manda lá... Manda para o Japão... Manda para os Estados Unidos... Né... Esses granitos mais caros... A gente manda para os estrangeiros... Aqui no Brasil... Fica com os pobrezinhos... O mármore... O granito azul... Por exemplo... Vai direto lá para o Japão... E lá no Japão eles vão beneficiar... E aqui a gente também beneficia... Então eu vou cortar esse bloco em chapas... E aí fazer o polimento e o corte horizontal... Então todos esses equipamentos aí... De transporte... De armazenagem... Eles têm que ter um registro de inspeção... E de manutenção... Aí eu tenho que ter um responsável técnico... Então a inspeção pode ser feita... Por um profissional capacitado... Uma pessoa vai comparar um real com um padrão... Qual é a diferença do capacitado para o qualificado? O qualificado fez um curso regular... Um curso de qualificação... Um curso maior... Por exemplo... Um curso técnico... Um curso de qualificação... E quem é que pode emitir uma anotação de responsabilidade técnica? Tem que ser aí um habilitado... Que é o profissional que foi aplicado... Fiz um curso maior do que um curso de capacitação... E tem um registro no conselho de categoria... E emitir uma anotação de responsabilidade técnica... Nesses casos aqui... Normalmente é um engenheiro mecânico... E a movimentação de pessoas aqui... Na região onde eu tenho movimentação de chapas... De ornamentais aqui... Ela tem que ser interrompida... Jamais eu posso ter... Lá na NR12 fala isso também... Não posso ter ninguém... Embaixo de uma linha de transporte aéreo... Carga elevada aí... E aqui na ONCE fala também das chapas... Eu não posso ter pessoas ali naquele momento no transporte... E esse transporte pode ser aéreo... Ou pode ser também nos corredores... Com veículos sobre rodas... Ou sobre trilhos... E aqui... Quando é um bloco... Que é uma carga mais pesada... Ele chega com 35 toneladas... E ele é fracionado em blocos menores... Até 10 mil quilos... Para poder ser cortado... Cortado em chapas... Então existe um carro porta-bloco... E ele tem que ter no mínimo... Três proteções laterais tipo L... Que já vou mostrar aqui na figura... Essa operação desse carro... Normalmente ele é sobre trilhos... Tem que ser feito por duas pessoas... E essas pessoas têm que ter o treinamento... Agora aqui sim... Para esse aqui... Não o da empilhadeira não... Mas para esse transporte aqui do carro... Porta-bloco... E da ponte rolante... Eu tenho que ter o treinamento de acordo com esse item 5... Do anexo 1 aqui... Da NR11... Aqui está o corte... Você usa uma fieira diamantada... Que é um cabo... Que tem um revestimento... Um metal duro... E você consegue cortar o granito com esse cabo girando... E a água... Aqui são vários cabos... Esses amarelinhos aqui... Estão indo por aqui... Passando por dentro do bloco... E volta lá por cima... E aqui injeta a água... E você corta... E aqui... Essas proteções L laterais aqui... São para poder regular a inclinação... E claro... Depois desse corte... Eu vou fazer o polimento... Pode ser de um lado ou do outro... Vou fazer o polimento... Essa superfície bruta aqui... Ela é da mina... Da mineração... A gente obtém isso aqui... Como arteleto pneumático... Como explosivo... Então aqui pode ter uma perda... Aqui desse material... Ou eu posso cortar... Tentar regularizar aqui... Para usar ele como piso... Aqui outra máquina... Aqui tem um filmezinho... Também do corte... Da chapa... O pátio onde eu vou estocar essas chapas... Ele tem que ter proteção contra intempéries... Para eu proteger também os equipamentos de transporte... Tem que ter corredores de circulação de 1,20m... No mínimo... E o piso tem que ser pavimentado e nivelado... Com a resistência mecânica... Porque aqui eu tenho a carga violenta... É pesado esse troço... A chapa dessa tem 300 quilos... Imagina um bloco ali... 200, 300 quilos... Depende do tamanho... A chapa... Então para capacitar... A gente tem aqui um curso com três módulos... Na norma detalhe o que é esse módulo de segurança e engenharia de trabalho... Mas são 16 horas para o módulo 1... 4 horas para o módulo 2... Que é o estudo desse anexo aí... Da legislação... E mais 16 horas de teoria e prática sobre o equipamento que eu vou operar... Ponte e volante é o carrinho de transporte... O carro de blocos... Então tem que ter claro o equipamento quando for ministrar esse curso. Quem pode ministrar esse curso? Aí vamos lá para a NR12... Tem que ser um profissional habilitado... Então tem que ser um cara que tenha conhecimento... Da máquina... Não só das questões de segurança... Tem que ter conhecimento também da máquina. Aqui tem um filme sobre ponte e volante... Que eu mandei um semelhante para vocês também. Aqui já tinha falado do partido de focado... Mas está aqui... Essas chapas têm que ser inclinadas... E esse cavalete que segura ali a chapa... Ele tem que ser calculado... Tem uma estrutura que aguente aí esse peso... Porque vai evitar aquele efeito dominó... Isso mata uma pessoa facilmente... Arranca braço... Arranca perna... É perigoso essa atividade aqui... Tem que ser feita com muito cuidado... Além dessa parte mecânica de acidente... Risco mecânico... Eu tenho também ruído... E tenho poeira... Então a gente vai ter que usar outros anexos aí... Lá da NR15... Tem um anexo só sobre processamento... Por exemplo... O polimento desse material tem que ser com água... Para não levantar poeira... Tem que ter controle aqui do ruído de projeção de partícula... Ruído de poeira... E o mecanismo de transporte aqui... Dá para ver o gancho ali... Está acabando o nosso tempo... Também está acabando o slide aqui... É a ventosa pneumática... Então permite eu elevar com a talha... Elétrica... Na ponte rolante... E aqui... Mas aqui tem que estar polido... O material... Essas ventosas servem para pegar saco também... Sabe... Sacaria... Mas é uma ventosa só... Então manipula ali... Consigo girar... Para levar para as outras máquinas de corte... E o último slide é esse aqui do EPI... Lembrar que o EPI é o nosso último recurso... Quando as outras proteções... Procedimentos... Medidas administrativas não são suficientes... Eu também vou usar o EPI... E aqui é importante a sinalização do funcionário... Então sempre usar o colete reflexivo aqui... Amarelo... Capacete amarelo... O calçado de segurança aí... Nessa parte de movimentação... Com biqueira de aço... Esse cano médio aqui vai proteger também o tornozelo... Porque é muito... A gente colete contra o carrinho... Contra as estantes ali... Tornozelo... Então proteger... Lembrar que uma chapa de 300 kg... Caindo em cima de você... Esse capacete não vai lhe salvar... E o colete vai servir só para identificar o seu cadáver... Então a gente tem que ter também os outros meios de proteção... Que é o treinamento... Equipamento correto... Procedimento correto de trabalho... Supervisão... Trabalho que tem que ser muito bem monitorado... Mas o EPI aí ajuda... Mas não... Não torna o cara um ex-may não... Super homem ali... Porque está com um sapato com biqueira de aço... Acha que pode sair chutando em qualquer coisa... Não... Ok gente... Por hoje é isso... Alguma pergunta... Todo mundo assinou a frequência... Deixa eu colocar de novo aqui... Tchau professor... Boa tarde... Então... E... Flávio quer falar? Pode falar... Tudo bom? Vê só... A gente começou naquele dia lá... Semana passada... Sobre um material... O senhor mandou os slides... Beleza... Mas me diga uma coisa... Além dos slides... Porque os slides tem muita imagem... Que o senhor usa para fazer seus comentários nas aulas... O senhor tem... Por exemplo... O PDF das aulas... Que a gente possa dar uma lida também... Além de assistir os vídeos... Ou não? É... Eu uso... Eu posso recomendar o livro que eu uso... Tem material também... Essas... As normas... O NRS aí... Você pode baixar do site do Ministério do Trabalho... Não... As normas eu tenho... Baixadas... Está tranquilo... Em relação às normas... De boa... Tem alguns livros que eu posso recomendar... E... Eu não tenho assim... Uma apostila... Com esse material todo... Não... Meus slides... Vocês já viram que é mais um guia... Da minha fala... Eu sinto muito imagem... Existem também... Vocês conseguem na internet... Também... Questões... Assim... De concurso... Coisas assim... Que possa auxiliar também... Como complemento... Entendi... Mas não sei... Dependendo do tema... Você pode me pedir aí... Eu te recomendo alguma coisa... Existem alguns livros em PDF... Também livros... Online... Pronto... Agora está difícil de acessar a biblioteca também... Por causa da pandemia... Isso... Mas a gente não tem um... Eu até já pensei nisso... De criar um livro mesmo... Um livro técnico... Um manual do técnico de segurança... Que tivesse tudo... Falei um dia que o professor Kleber... Ele se empolgou ali... De fazer isso... Mas é... Tem livros... Por exemplo... Você vai ter um livro de ruído... Um livro de calor e tal... Mas assim... Você tem um compêndio... Tinha que ter uma coisa... Que ele fizesse um link... Com essas outras coisas... Porque você vê que a gente mexe com várias coisas... É verdade... É porque... Por exemplo... A aula do senhor... São bastantes comentários... Bastantes orientações... Entendeu? Alguns macetes... Que é importante... Depois a gente frisar... Isso aí... Por isso que eu perguntei... De repente um livro... Uma apostila... Mas aí eu vou fazer assim... Professor... Eu vou pegar... Vou pegar os principais pontos... Aí depois eu solto para o senhor... Lá no grupo... Ou no privado... E o senhor me indica alguma coisa... Pode ser até no grupo ali... A gente já vai discutindo... Reverberando aqui a aula... Repercutindo... Perfeito... E aí eu vou indicando... Algumas coisas para vocês... Tem um livro muito bom... De análise de risco... Da editora do Senac... Tem um livro de higiene ocupacional... Muito bom também... Que o professor Pedro vai... Vai estar recomendando para vocês... Tem livro de ergonomia... Agora... É que eu acabo falando coisas... Das outras disciplinas aqui... Mas a gente também tem que respeitar... O nosso sistema... Sim... A organização do curso mesmo... Eu acabo fazendo um link... Com outras disciplinas... Mas não vou estar entrando... Tanto assim... Porque claro... Nem tem cargo horário para isso... Tem a cargo horário do outro professor lá... Correto... Pode até ser eu também... Em outro momento aí... Do curso... Mas... A gente pode ir conversando aí... No zap... Perfeito... Excelente... A ordem... Beleza gente... Valeu... Obrigado... Ibope... A participação... E façam as tarefas aí da semana... Já está no ar ali... Semana são só duas tarefas... Beleza professor... Valeu... 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 Abraço... Tchau... Tchau... Abraço... Tchau... Professor... Tchau...